Meu Padre, um alvado seja Deus. Um alvado arrepiado, um alvado. Senhora Mãe, estás bem? Quase sinto-os calor. Quase que vou desmaiar. Vamos até aos escravos, que não espera mais de... Não, não! Ai, meu coração! Vamos até aos poderios do Sr. José Maria. Vamos, minha mãe. Sim, minha mãe. Mas, cuidado. Comporta-te diante do teu pretendente. Ora, minha mãe, este é o meu que para convosco. Vamos. Ai, não sei. Fica muito velho. Como ficou minha obra de arte? Não sei. Os cachos me parecem um pouco irregulares. Não sei. Será? Põe-a na cabeça, assim, vejo melhor. Parece uma dama. O Sr. José Maria. Boa tarde, senhoras. Acomodem-se. O que é que o senhor fazia com uma peruca? Uma peruca feminina? Sobre a vossa cabeça? Ah, surpreendeu-se. Bem... Sim, uma peruca sobre minha cabeça. Eu a experimentava. Como sabem, eu faço perucas, não é mesmo? As melhores do Arraial. Não fico a dever a nenhuma das da corte. Eu... Coloquei a peruca para ver se estava de boa medida. Mas eu vim, com estes dois olhos que a terra há de comer, a perguntar se estáveis como uma dama. Ora, que prazer pode ter um homem em parecer-se com uma dama? Eu... Não sei o que passou pela cabeça de vós, Messer. Eu simplesmente estava experimentando para ver como ficaria na cabeça de minha cliente. Um selo profissional. Ah, apenas selo profissional. Ah, mas o que mais poderia ser? O que mais poderia ser? Ah, que devo a honra dessa visita. Senhorinha Joaquina, muito gosto em vê-la e linda luz do outro dia. Apeteceu-me beber uma caneca d'água. Senti calor ainda há pouco, mas passaram. Ah, mas é com morte, seja a que vieram. Eu vou servir o chá. Né, amém. Amém!